Vocês pensaram que não tinha mais Patflix? Vocês pensaram que não tinha mais FIFA? E vocês pensaram que eu não ia trazer o modo volta do FIFA 21? Vocês estão malucos? Sejam muito bem-vindos a mais um Patflix com FIFA 21, modo volta. É isso mesmo, senhoras e senhores. Estamos de volta um ano depois pra fazer a série de FIFA 21, modo volta. Eu fiz a do FIFA 20, se você não assistiu, o link vai estar aí no topo da descrição da playlist, então você pode assistir. Tá bem legal, foi bem legal e eu tava bem empolgado. Assim que eu vi os primeiros anúncios rolando do FIFA, eu comecei a me questionar, tipo assim, mano, e aí, vai ter, não vai ter, como é que vai ser, tá ligado? Modo volta. E tem modo volta, tem modo volta e tá irado, a gente vai ver juntos hoje. Vamos começar com o nosso personagem. Tem que criar um novo personagem, na real. Da última vez eu fiz um pivôzão, né, ele era mais alto, mais forte e tal. Eu acho que eu vou partir pra um outro perfil hoje. Eu vou criar meu personagem, eu volto quando ele estiver criado. Mas eu acho que a ideia dessa vez é fazer um personagem um pouco menor e um pouco mais vibrador, né. Porque eu fiz o jogador alto, ele era bom pra finalizar, pra proteger a bola. Enfim, vamos pensar. Tá pronto o patifão, rapaz. Eu não sei se tá muito parecido, na verdade não muito. Eu não gostei muito do estilo de criação do personagem, ele dá uns presets, ele até dá a opção de você mexer. Eu tô bastante tempo, como eu tô jogando naquele teste de 10 horas, eu não vou gastar muito tempo com isso. Mas dá pra me lembrar de longe. E o mais importante que eu queria mostrar pra vocês da criação é como meu personagem corre. Por que ele não corre de qualquer... Ah, comemoração, ó. Tá fazendo a dança do robô. Aqui, ó. Ó. Eita! E eu queria colocar pra vocês aí... Ó como ele corre. Ele corre estilo T-Rex, meu parceiro. Sabe por quê? Porque é assim que quando o T-Rex vem, a galera treme de medo e fala... Minha nossa, é um T-Rex, é um T-Rex, é um T-Rex, bracinhos, curtinhos. E porque eu corro meio assim na vida real também, quando eu vou jogar a bola com as mãos assim, ó. O pessoal fala quando eu vou jogar... Ah, Patife! Joga muita bola, né? Mas enfim, vamos lá. A gente tem que colocar o nome do time, o emblema e aonde fica a nossa sede. Então são decisões importantes. Beleza, nome Patifaria. O emblema vai ser esse leão com uma coroa, porque o bagulho é louco. E a nossa sede fica em São Paulo. Olha que da hora, moro. Da hora, da hora. Vamos pro game. Eu tô empolgado, porque o modo volta, ele não é só sobre o futebol de rua, né? Só na pegada Fifa Street. Ele também tem toda uma historinha, toda uma carreira e tal. Joga do seu jeito. Entre quatro modos diferentes de partidas competitivas online, até uma introdução narrativa individual pra aproveitar ao máximo. Monta sua seleção, derrote oponentes reais ou contra as peleias pra recrutar atletas pro seu elenco. Personalize seu visual. Isso é o que já era o game. E falando nisso, eu já tenho um time. Que loucura, que loucura. Eu já tenho alguns jogadores aí. Personalizar isso aqui é pra montar o visual do meu time, né? É importante ter um uniforme, todo mundo jogando, ó. Porque eu tenho vários jogadores e eu posso montar eles. Mas a gente fica o tempo inteiro chamando novos jogadores. Então talvez... É... Ai, aqui são os... Os... Hum... Eu tenho que fazer o entrosamento deles, né? Então isso vai variar de acordo com o posicionamento e tal. Craques. Ah, inclusive, será que dessa vez vai poder ter vários craques? Eu não sei se eles tinham atualizado o modo volta no último, tá ligado? Cara, por que que tá um meio aqui? Vou colocar atacante. Ó, faz mais sentido, na real. Dois atacantes. E esse cara aqui no gol. O entrosamento foi pra 72. O Patif é o melhor do time. É isso aí, rapaz. E vamos que vamos... Ah, esse no 3x3 sem goleiro. No 4x4... É... Ainda tá errado. Olha que engraçado, velho. É uma decisão esquisita, né? Que o game faz, assim. Ah... Bom, o meio pode ser você. E tira aqui a atacante e coloca ele. Beleza. Tá, aqui. Meia. Ok. Time arrumadinho. Deixa eu ver só se por acaso não muda nada aqui. E se eu trocar pra cá... Boa melhora, porque o Patif é brasileiro. Esse é só o primeiro time, mas é bom montar. Eu não sei quanto tempo eu vou demorar pra começar a recrutar jogadores, tá ligado? Então é uma boa se a gente conseguir, pelo menos, já deixar o time mais ou menos organizado. Não, é isso aí. Os 5 jogadores. Aí ele de atacante. Os posicionamentos estão tudo meio caótico, que é bem estranho, mas tudo bem. Beleza. E é isso aí. Time organizado, basicão. Eu não conheço os jogadores, mas tinha que fazer essa gestão. Árvore de habilidades ainda tá muito cedo, então vamos... Não, personalizar não. Eu não vou mexer em uniforme, não. Pelo menos não por enquanto, mas talvez depois eu coloque todo mundo na mesma cor. Mas também com o tempo eu acho que acostuma. A estreia. Será que é isso? Essa aqui é a experiência cinematográfica do Volta. Mano, será que esse ano Volta vai rolar o Anny? Tomara, velho. Pô, gosto muito desse modo de jogo. Nossa Senhora! Tô empolgado pro Fifinha. Espero que eu demore pra enjoar dessa vez. Vamos ver. Vamos ver se eu empolgo. Ó! Ó a skill, velho. E ali já tem os conteúdos liberados. Jogue duas partidas de qualquer modo. De elencos Volta. Marque cinco gols. Tem uma meinha ali. Dribble três oponentes com fintas. Recrute um atleta pra liberar aquela camiseta. e Liverpool. Jogue duas partidas em batalhas em destaque. Beleza, ali já mostra as roupinhas que personalização é uma parada de Thiago no game. Eu respeito isso. Eu não sei muito sobre esse mundo, mas ajudarei no que eu puder. O importante aqui é se expor ao mundo, né? Ter reconhecimento. E este torneio é perfeito para começar. Ele é do primeiro jogo. Qual é o nome dele mesmo? Não lembro. Vambora. Mano, faz um tempo que eu não jogo um fifinho aí. Ô, louco! Já tomei o primeiro. Recuperei. Vambora. Já abrimos o Pacarno, querido. De maneira leve. De maneira tranquila. Ah, nem ferrando. Tá no profissional, mas os caras tão dando muito mole. Vou ter que aumentar a dificuldade. Senão não vai ter como, não. Ó, agora acertou. Agora acertou. Opa! Cara, tá o Jake no meu time. Esse Jake é forte, hein? Bom, Pati Funko, você precisa fazer pelo menos um, hein? Tocuda, meu parceiro. Já fez o dele 3x0, irmão. Será que isso aqui vai ter... Não tem jogo para os caras, não, mano. Acaba com o número de gols, sei que essa partida ou é tempo. Nunca sei. É, gol da vitória. Acaba 5. Acabou. É a primeira partida, né? Acho que o jogo não é facilitado para nós. Achei fácil, chat. Vamos lá, todo mundo. Nada assim é do torneio de futebol com o bagulheiro. É bom. Vamos lá, todo mundo. Ha! Tudo bem, acho que essa é a primeira. Inclusive, esse não é meu time, né? Pelo que eu vi ali na formação. Mas eu acho que é o jeito deles darem a intro do game, né? O esquema é acumular partida, acumular pontos. Só depois que você vai personalizar. Para isso? Cara, eu estava no trabalho ontem. Uma ligação sua e eu estou jogando futebol em São Paulo. Valeu por tudo, pessoal. Gotaro? Valeu mesmo. Sempre que eu puder. Que isso? É o cacá, velho! Mas que jogão. Valeu, cara. Colasso, é o tornado. É. Valeu. Antes da próxima partida, vamos ter uma convenção de freestyle com o nosso apresentador. Vamos receber KK! Que moral, hein, meu parceiro? Mais tarde, tudo bem? Ah, a gente tem um time. Ah, é. Tá, tudo bem. Então fechou. Beleza. Vamos lá. Então esse é o cacá? Sim. Ué. O jogo é dele. E o torneio? E aí? Tudo pronto? E o desimpedido? Ainda é? Acho que é, né? Tem até galera desimpedido no game, né? Ia ser divertido, ia ser divertido. Beleza. Ah, é um torneio inteiro. Então vambora. Fase 2 do torneio agora. Primeiro game achei fácil. Achei fácil, achei fácil. Espero que seja um pouquinho mais difícil. Bora mais um game, meu parceiro. Oh, yeah. Patifaria FC. Ih, o contrário não é do primeiro game mesmo, não. Não sei, eu não lembro, mano. Não é que parece muito de longe, eu não lembro do nome. Ah, mano, é muito fácil, velho. Talvez comece a ficar um pouco mais difícil de estar focado na jogada no Patif, tá ligado? Mas por enquanto tá muito fácil. Olha, a galera abre muito, mano. Não é possível. Errei muito o comando. Calmou, 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 calmou. Tirei. Com bala de bola. Vambora. Gol, Patifão. Belo gol, meu parceiro. Já deu, mandei o time no primeiro ali, hein. Meu personagem, eu fiz ele um pouco menor pra ele ter mais potencial de aceleração. Ó, tô comendo essa aqui, ó. Céloco no bracinho do robôzinho. Upliss. Calmou. Belo passe. Belo passe embaixo. Belo passe no meio. Belo passe pro Patifão. Eita, nóis, meu parceiro. Passa pela parede, não deu. Tá lá, garoto. Vambora. Ah, tá bem fácil esse primeiro turnê. Mas vambora. Não é que o turnê tá fácil, né? Que eu sou brabo mesmo. Não é não, chat? Voltamos pro jogo. 10 a 0. Reacep. Ó o passe. Desliga a jogadinha. Eu tô fazendo graça já na real jogar logo isso aqui. Errou. Ih, que golaço. Ó, aqui, ó, aqui, ó. Que golaço. Vai acabar logo que não tá fácil. Aliás, tá fácil demais. Vou acabar com essa brincadeira logo. Vai, Jakezão. Acabou, velho. Acabou. Vambora. Próxima etapa, velho. Tá easy demais. Cê é louco. Só quero ganhar esse torneio. Só quero ganhar esse torneio. Porque a gente já tem que chegar a como? Daquele jeito. Já que eu não tô pegando o Ghibli, né? Mano, ele já tá aproveitando pra vender os toquinhos de bola maroto. É que o bagulho não volta. Começa quando a gente vai pro online, tá ligado? Oh yeah, Patifão. Oh yeah, Patifão. Carinha de mal, maroto. Vamos que vamos. Tive que insistir, tive que insistir. Mas deu certo, mano. Ainda joga, como sempre. Já veio o Kaká. O torneio de finalizações pode ser agora? Sim. O controle de bola já vai começar. Posso te chamar daqui a pouco? Claro. Valeu, cara. Valeu, cara. É, aí sim. Vamos lá. A galera amou. É, o Cotaro tem um novo amigo. Ele querendo ou não. Bom, sou eu. Já volto. Tudo bem? Tá, sim. Muito bem. Eita, pensei que ia fazer o desafio. Será que não? Conduza as bolas pelos indicadores o mais rápido que conseguir para ganhar mais pontos que o adversário. Tente parar a bola em curvas fechadas. Não, 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 não. Quê? Nem ferrando, velho. Espera aí. Ai, 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 ai. Caraca. Ai. Mano. Mano. Ó, louco! Mandamos bem. Uh, e pega toda a introdução, isso aqui é o tutorial do game, você pegar o mínimo do mínimo pra você poder jogar, tá ligado? Olhe a pessoa certa. Pô, foi incrível! Beatriz! Ricardo! Ricardo! Tudo bem? Tudo. Você é uma caixinha de surpresas. Beatriz Vila Nova. Oh, Pia! Falamos pelo telefone. Sim. Ah, ela me ajudou a montar o time pro evento de hoje. Se divertindo? Sim, sensacional. Seu jogo é o próximo. Acho que é. Boa sorte. Valeu. Já é a final? Acho que não é a final ainda, né? Ainda faltam uns games. 3x3, time organizadinho. Fase 3, ainda falta dois games. Falta dois games pra gente acabar esse primeiro torneio aqui. E vamos que o bagulho é louco, velho. Eu já tô quase liberando ali. A drible 3x3. Jogue duas partidas em qualquer modo de elencos. Marque três gols com chutes colocados. Ah, com chutes colocados é fácil de fazer, hein, mano? Coloca no Patifim. Agora que eu vou fazer os gols com chutes colocados. Chute colocado isso aí, hein? E um belo gol. Um belo gol. Monstro. Ó. Dibrou. Jogou. Com a jogadinha de corpo. E um chutaço de esquerda, meu parceiro. Oh, eu não escolhi a perna. Vambora, rapaz. Vambora. Nossa. Tá fácil. Tá fácil, filhão. Eu oficialmente acho que eu vou precisar... Bom, eu vou acabar o tutorial e eu confio a dificuldade. Eu acho que o tutorial é só pra isso mesmo, tá ligado? Só pra gente entrar, ganhar logo e sair fora. O que que não é? Meu time meio que tem que ser o destaque do bagulho, né? Ah, errou. Eu queria virar o game. Peguei. Deu o dibre errado, mano. Vambora, filhão. 5x0, me respeita. Vamos pra final pra ver se eu tenho um jogo de verdade. Porque tá muito easy. Cê é louco. Tô jogando profissional, mano. Tem que aumentar a dificuldade do game, véi. Não é possível. Não, tutorial. Calma, é chátil. Tutorial. É isso que fala. Aí, ó. Monstro. Esse foi o primeiro gol. Ó, já deixou o primeiro. Deixou o segundo e... PEM! É! Cadê o do chute colocado? Foi, ó. Mark 3 gols, chute colocado. Dribre 3 oponentes. Beleza. Aí o resto é só seguir o baile mesmo. E é bom que a gente já finaliza esse torneio com bastante moedinha à volta, tá ligado? Pra começar a montar o personagem. Não quero parar de jogar. É, mas quero só ver a dor no corpo amanhã. É. Lá vem o Kaká, mano. E aí? E aí? Eu amo o cara, galera. Ih! Acabou de rolar uma parada doida. É, a gente viu. Você foi no mano a mano com um cara que é uma lenda. É, então. O Kaká tem um time. Eles estão indo jogar um torneio em Dubai. Primeira classe, prêmio em dinheiro, galera. Ele me chamou pra ser o capitão. Oh, brabo, hein? É sério? É, sério. Isso é... Irado, cara! Mandou bem. Incrível. Que maneiro, parabéns. Poderia ter sido qualquer um de vocês. Ainda tem mais um jogo. Mais um jogo? Bora lá. Ah, ficou meio balançada. Os ânimos da equipe estão meio balançados depois da notícia de que Kotaro deve estar saindo. Porra, meio bad. Mas bem legal, mano. Vamos que vamos, que o bagulho é louco. Fase final contra o Royals. Super última partida. Vamos ver qual que é a boa do bagulho certo. Olha, às vezes que o moleque girou, prendeu, bateu, levantou. Você tá louco? Vamos que... Vamos, chat. Melhor que isso não fica. Essa é a decisão. Essa é a grande final. Eu quero ouvir muito barulho da galera porque os times merecem. Vambora, com tudo. Vai, Kotaro. Vamos lá. Só a partida é despedida, hein? Por isso que a gente vai sair do time, Patifão. No rebote, meu parceiro. Aqui é dupla. Vambora, meu mano. É nóis. Ih, você é louco. Tem até toquinho, velho. Tô triste que o Kotaro vai embora. Daqui a pouco começa também essa etapa de recrutar e tal, que é o mais legal, né, mano? Descangado o time recrutar a galera. O time é brabo. Mandei a chupetinha. Chupetinha, chupetinha. Não foi a chupetinha. Ó, roubou. Deu um soco no monitor. Eita, que bote. Vambora. Vambora, meu parceiro. O bagulho aqui é louco. Você tá tirando. Recuperei, hein? Botei. Acabou? Não, ainda não. Falta um gol. Falta um gol. Outro gol do time. E vai ser fim de jogo. Acabou. Tem que ser do Patifão. Boa, é, Grimmie. Pegou uma bola. Ó, louco. Eu sozinho, hein, juiz. Ih, 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 ih. O quê? O que foi isso, velho? Uh, garoto. Vai, Patifão. Vai, Patifão, vai, Patifão. Gol! É o gol da vitória. Acabou. O Inês, primeiro campeonato. Começamos com a taça, velho. Você é louco. Você é louco. Nice. Foi legal, foi legal. Foi divertido, chat. Muito facinho. Vamos ver como tá a questão de dificuldade agora. Mas, realmente, eu acho que isso era só um tutorialzão, sabe? Foi legal, foi legal. Foi legal pra cacete, mano. Ah, e é verdade que eu tô jogando aquelas 10 horinhas, né? Mas, olha, ganhei um calçado irado. Quero mudar o nível de dificuldade. Parabéns. Você merece determinado... Ah, isso... Ah, tá, pô. Pelo amor de... Eu pensando que a gente já tá jogando no... Ué, mas eu queria mudar. Como que eu mudo? Deve ser no menu, mas tudo bem. Agora já começou a aparecer as palavras de verdade. Ele jogou... O FIFA tava no modo profissional, só que aí ele jogou esse campeonato no Amador, pô. Rolê depois? Ah, eu tenho esse jantar com o Cacá e o pessoal dele. Foi mal, super astro. É sua chance, vai lá. A gente acompanha pela live. Não fiquem até tarde. Muito obrigado! Agora é a gente. De volta à realidade. Podia ter sido eu. Não. Ia ser eu. E se pudesse ser vocês? Todo mundo. Dia. O Cacá e o Kotaro. Vocês sabem. Não tive nada a ver com isso. Opa, opa. O que foi que você falou? Dubai. E se todo mundo fosse? Moleque! Calma, como disse, este não é o meu mundo. Mas eu conheço... Algumas das pessoas convidadas. Quem? Lisa Freestyle. Issy Hitman. Ed Van Gildt. Se vocês ganharem deles, não vejo motivo para não receberem um convite. É, isso seria incrível. Tá bom, mas... Como é que a gente vai viajar pelo mundo? Desafiando outros times? Atrás de um sonho. E se eu apostasse em vocês? Por que faria isso? Minha vida é... Encontrar oportunidades. Fechar negócios. Mas isso, isso... Isso é futebol. Quer dizer, é divertido. Se chegarem a Dubai, podem me reembolsar. Ok. E agora? Trenem duro. Vençam jogos. Provem que merecem estar naquele torno. Vou marcar os voos. Valeu. Que é assim mesmo que acontece na vida real, sabe? Uma pessoa vem do seu menor interesse para cima de você e se oferece uma oportunidade incrível. E você tem que agarrar, caso isso aconteça. Licença. Meio forçada. Mas precisava dar um contexto, né? Para a parada, assim, da gente sair pegando aviões. Que vocês estão vendo agora a israelinha. E viajar pelo mundo para jogar a bola. Espero que tenha chegado bem. Acabei de falar com a Lisa. E é claro que ela topou jogar com vocês. Ah, e também marquei jogos para você em Sydney e Milão. Vença os dois e é provável que ganhe o convite para Dubai. Eu estou muito animada. Tchau. Olha, chat, eu também estou muito animado. O que é isso? Ah, tá. Porque mostrou ali a vitória. Se eu clico aqui em São Paulo, não dá mais. Se eu clico, por exemplo, em Milão. Aí está ali. Deixa eu só ver o que vai acontecer. Cliquei em Milão. Aí tem que... Isso aí é o loading, eu acho, né? Mais bonitinho é o loading. O fato do load ser o aviãozinho, né? Cliquei em Milão. Vamos ver o que vai acontecer. Só se vai abrir uma cutscene, ou se já vai abrir o menu para eu escolher os jogos e tal. Olha, já mandou a louca, já. Olha, já mandou a louca. E quem é você? Eu te liguei antes, através da Bia. É sobre o jogo. E jogo. Calma, eu tô zoando. Por que acha que estamos aqui? Boa. Estão chamando atenção. E não é só da Bia. O Kaká me disse pra tomar cuidado. Sério? Ele disse isso? O Kaká tava falando de mim? Não, de mim. Estamos esperando. Este jogo vai ser bom. Querem aquecer aí? Sem pressa. Valeu. O time deles é bem forte. O Isse é muito técnico, mas o time deles joga na força. O lance é girar bola e evitar um jogo mais pegado. Querem aquecer ou vambora? Você que sabe. Cheguei em Milão. Vamos ver como tá funcionando esse modo volta agora. Você só vai me aparecer. Partida única. Treino de condução. Então tem treino. Treino de defesa. Defesa novatos. Treino de habilidade. Ou partida. Suprema Milano. Entrosamento. 5-5 parede. Quem fizer 5 ganha no campo grande. Olha, senhoras e senhores. A gente vai ficar pro próximo vídeo. Porque esse aqui já deu bastante tempo. Se você gostou, deixa o seu like. Se esse vídeo estourar de like, eu já solto outro hoje. Se não, amanhã tem mais. A ideia do Patflix é a gente ser mais rápido. Mas enfim. Então, mano, estoura de like. Não sei. Vocês definem a meta. 10 mil likes, 8 mil. 8 mil likes é um número ok. Eu acho que vocês com 8 mil likes. Se tiver 8 mil likes, solto outro ainda hoje. Se não, porque eu sei que vocês querem. Se não, a gente solta amanhã com calminha pra eu não abarrotar de vídeo de FIFA e vocês conseguirem aí curtir a vida de vocês. Certo, mano. E a gente ficar mais próximo do lançamento do jogo. É isso. Muito obrigado. Tamo junto. Um beijo. Até a próxima. E tchau.